O nome é Gene Hammond, mas você deve me conhecer como Tocha Humana. O original, não o... Mas agora tem um monte de herói novo com roupa chique e cheio de aparelhos e... Vamos falar de negócios. Não repara não. Deixe escondidos soltos por parte da remontração. Não tem aparelho chique no mundo que substituam o prazer em explodir em cima desses idiotas. Ned, esse cara é uma brasa. Bora. Você domina mesmo a arte da canelada, hein? Mas que tal acertar uma em mim, hã? Você tem sangue nas veias, moleque. Eu gostei de você. A verdade é que com toda essa garotada lutando contra o crime por aí, uma velha chama como eu começa a se achar a... ... ... ... ... E aí? E aí 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 Obrigado.